Olá, terça-feira, 2 de abril e o Estação Cultura está entrando no ar. Pois é, hoje nós vamos falar da 20ª edição do Festival Fantaspoa, que começa no próximo dia 10 aqui em Porto Alegre. Também teremos uma entrevista sobre o projeto Adaptação entre a literatura e o cinema. Já o som aqui no estúdio é com o Carlos Rã. E começamos o programa de hoje falando com o João Pedro Fleck, ele é um dos diretores e produtores do Fantaspoa. Completando 20 anos, o festival acontece de 10 a 28 de abril em quatro espaços da capital gaúcha. Seja muito bem-vindo, João Pedro, uma alegria te receber aqui no Estação Cultura mais uma vez. É um prazer estar de volta aqui no Estação, sempre um programa que nos recebe muito bem. Pois é, e é uma longa trajetória e com surpresas, para além das surpresas que a gente já pode esperar do Fantaspoa, que é um festival super rico, o que vocês estão preparando para essa edição? Então, a gente está buscando nessa 20ª edição do Fantaspoa, uma programação mais completa ainda do que a gente sempre teve. Porque a gente pensou, como é que a gente pode celebrar? E já é um festival que dura 18, 19 dias e com toda a interação que a gente tem com a questão das tatuagens, com a questão dos eventos. Então, o que a gente buscou esse ano foi criar um evento que, além de todas as sessões na sala, seja o mais interativo possível com o público. Então, a gente tem mais festa que o normal, a gente vai ter uma escultura, que foi feita pelo artista Léo Dias, que vai estar em todos os espaços de exibição, que é o logo do Fantaspoa, que é o olho com as serpentes e as asas, criado em 3D, de dois metros de tamanho, para o pessoal poder tirar foto, para o pessoal poder estar próximo do Fantaspoa, realmente criar essa interação ainda mais forte. A gente vai ter umas coisas especiais acontecendo, principalmente lá na Cinemateca Capitólio, mas todos os espaços vão estar com esse objetivo de ter o Fantaspoa mais próximo do público. Notícia fresquinha, não é, João Pedro? É que acabou de sair hoje de manhã a programação completa lá no site. E vocês tiveram aí 25 longas em estreia mundial, foram selecionados nessa edição, é bastante coisa, não é? É, é bastante, sim. Para um festival no Brasil já é bastante, para um festival, assim, de cinema de gênero, na América Latina como um todo, é um número super significativo. A gente recebeu mais de mil inscrições para essa edição de número 20, e é uma grande honra para nós, o pessoal está querendo tanto ter a primeira exibição no mundo inteiro do seu filme aqui, de tanto que a gente está trabalhando com um orçamento super pequeno para essa edição, que a gente agradece muito aos nossos patrocinadores, mas que, apesar de tudo isso, a gente vai estar com mais de 80 convidados de fora do Brasil no festival. Que loucura, muito importante, né? Se consolida nesse espaço de gênero. São 240 ao todo os filmes selecionados. Como é que foi feita a curadoria? Essa força-tarefa começa quando, né? Para dar conta disso tudo. É enorme a força-tarefa. Como tu falou, o trabalho aqui não é nem assistir filme, nem fazer curadoria, é realmente montar uma força-tarefa para que a gente possa vencer e para que a gente possa dar atenção devida a todos os filmes, sabe? O que a gente sente? Tem muito festival que tem pessoal que faz pré-screening. O que é? Ver os filmes, daí esses filmes que eles consideram bons, passam para o próximo. A gente, por ser uma equipe muito reduzida, de somente cinco pessoas fazendo toda a curadoria, a gente tenta que, no mínimo, dois de nós vejam todos os filmes na íntegra para a gente ver o que realmente a gente seleciona, por quê. Daí tem critério de representatividade, de país, de qual é o gênero que a gente tem. A gente busca, assim, não é um festival, se a gente trabalha muito, não é um festival de cinema de terror. A gente tem terror, mas é muito mais. É um festival que tem animação, tem documentário. A gente tem um foco muito grande de fantasia e ficção científica. Então, a gente busca trabalhar todos esses gêneros dentro do cinema fantástico. Você tem como destacar alguns filmes? Quais são alguns dos destaques? O festival sempre tem aquelas sessões que geram filas e expectativa grande no público? Ah, sim. Tinha comentado com vocês antes de começar. Tem um filme que se chama Luta Invisível, que eu acho que talvez tenha sido o filme que eu mais batalhei para poder trazer, que é um filme que foi muito difícil de a gente conseguir. É a primeira exibição dele, se eu bem me lembro, na América Latina. No Brasil, com certeza, mas acho que é na América Latina. que conta uma história completamente pirada, passada uns 40 anos atrás na Estônia, de um cara que acaba virando... Ele quer porque quer lutar com o Kung Fu, porque ele recebe uma chamada divina de que ele deveria lutar com o Kung Fu. Daí ele decide que ele tem que conseguir fazer isso de algum jeito e ele acaba entrando num monastério que ele descobre que os monges, lá dentro, lutam tipos muito diferentes de Kung Fu. E, através disso, ele alcança a iluminação espiritual. Então, quando eu conto uma história para vocês, vocês veem, um, quão louco isso pode ser? Ponto. Isso é longe de cinema de terror, sabe? Isso que a gente busca trazer, assim, esse panorama para que o pessoal possa ver. Cara, nunca vi nenhum filme da Estônia e nunca vi nenhum filme sobre um monge lutando Kung Fu. Então, tudo isso junto dentro desses filmes que a gente traz o Fantaspo. Bom, e são quatro espaços aqui na capital gaúcha, né, que o público vai poder conferir todo esse vasto repertório aí de filmes. A gente conta lá com o Instituto Lingue, que também co-apresenta o festival junto com a gente, né? Além disso, daí a gente vem para o centro de Porto Alegre, onde a gente tem três espaços, mas, na verdade, quatro cinemas, que são ali o Cine Cult Vitória, que é a primeira vez que está participando. A gente está muito feliz de estar vindo para esse espaço que reabriu ano passado, que conta com 200 lugares, acaba sendo o cinema com o maior número de assentos para os espectadores. E lá a gente vai estar com um preço que a gente buscou, assim, ter algo que seja super popular dentro do festival. Então, lá no Instituto, cada um vai estar com o seu valor regular. Mas, no Vitória, a gente optou por ter um preço de somente R$ 4,00 inteira e R$ 2,50, para realmente poder possibilitar que todo o público possa assistir ao Fantaspo. E, complementa, a Casa de Cultura Mário Quintana, que vai estar com a Sala Paula Amorim e a Sala Eduardo Hirtz, tendo cinco sessões diárias, e a Cinemateca Capitólica tem também cinco sessões diárias. E o principal do festival é que a gente tem essas sessões comentadas, que são mais de 60 ao longo desses 18 dias. É muita coisa, não é, João Pedro? Tem sessões musicadas, tem debate, tem festa também. Então, a gente convida todo mundo que está assistindo a entrar no site fantaspoa.com para conferir toda a programação. Lembrando que o festival acontece do dia 10 a 28 de abril. João Pedro Fleck, produtor e diretor do Fantaspoa, muito obrigada. Muito obrigado e esteja com a gente. Obrigada. Bom, e agora vamos com a primeira participação musical do programa. É o Carlos Han, que está aqui acompanhado. E ele vai lançar um novo single com um show no próximo sábado. Vamos curtir e depois a gente conversa com ele. Meritíssimo, eu sei, o Senhor conhece bem as suas leis. Mas não prepara suas sentenças como o selo com que minha avó E o Senhor tem uma vez. E o nosso toque é bater, 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 bater. Ossos nos ossos, nos ossos, nos ossos, despertar os ancestrais e ocupar as praças que ocupam o berço sagrado dos espíritos guias da nossa nação. Araucalhas, gralhas, graxaim. Araucalhas, gralhas, graxaim. Eletrizando o vento, anunciam o fim de um ciclo de morte, inverno corte, inverno do sul ao norte. E anunciam o encontro de Incamé e Cainuru, derrateiro eclipse, soberano silêncio. Derrateiro eclipse, soberano silêncio. Cura e fartura no retorno ao lar. Cura e fartura no retorno ao lar. Meritíssimo eu vi, está trêmula a sua mão, mal resiste ao impeto de o martelo bater. Acontece que o poder apodrece em mentes que desconhecem a fonte do saber. Nossos chucalhos em festa, organizam a luta, nossos pés marcão na terra, o tempo movimenta, marcha ao ritmo. E denunciamos ao vento, a sua incompetência. O destino dos netos, dos netos, dos netos, dos netos que ainda virão, virão aos milhares, virão celebrar. O encontro de Incamé e Cainuru, derrateiro eclipse, soberano silêncio. Derrateiro eclipse, soberano silêncio. Cura e fartura no retorno ao lar. Cura e fartura no retorno ao lar. Cura e fartura no retorno ao lar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto